De volta com o programa Pietro Júnior, nesse bate-papo, nessa conversa descontraída com Luiz Carlos. Luiz Carlos, o que é? Vamos resumir o Raça Negra pra você. O Raça Negra pra mim, eu interpreto como uma coisa muito difícil. Porque eu tive proposta de muitos milhões de reais pra trocar de nome. O cara falou, bicho, esse nome não vai dar certo. Nós vamos vendendo disco pra caramba. O cara pegou, ofereceu dinheiro. Toca esse nome, bicho, que esse negócio é o Raça Negra. Eu falei, não, o Raça Negra não tem conotação política, nem racial. É o nome, é o nome que eu botei, porque a gente tem um negócio que é mais legal pra caramba. Era, que chamava-se A Cor do Samba. Aí os caras pra tirar onda falavam que era o do samba, outro nome, era pior, um palavrão, né? Não era a cor, não falava a cor, falava outra coisa. Falei, bicho, esse nome não dá certo não, isso é a cor do samba. Mas vou escolher outro nome. Porque aí eu, tocando na noite, peguei e falei, pessoal, gente, é o seguinte, vamos... Escreva um nome aí pra dar o nome pra banda, no microfone, isso mesmo, no microfone. Não, escreva um nome aí. Na outra semana eu cheguei pra tocar na casa. Você me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Tinha mais ou menos uns 600 nomes. Que eram as pessoas que iam ver a gente no final de semana, que a gente tocava sexta, sábado, domingo, na casa. Aí eu tô correndo aqui, quando eu bato o nome raça negra, eu falei, bicho, é isso aqui. Foi casamento. Foi isso, olhou? Falei esse nome aqui, aí botei o nome do raça negra. Sem conotação política, sem conotação racial, sem nenhuma conotação com qualquer tipo de apologia à raça negra, ou a qualquer tipo de coisa. Não, foi um nome forte que eu achei, que era um nome muito forte. E foi, graças a Deus, até hoje é um nome forte, deu sorte pra gente. Entre sair de uma casa noturna, de um bar, de uma região, e ir para o internacional. Como é que ficou a cabeça? Como fica até hoje? Ir pra vários países, saber que o reconhecimento, a sua música tá ali, tá sendo bem feita, tá sendo bem executada. Isso tem um pagamento interno ou não? Existe essa gratificação? Entre tocar na noite e o sucesso, lógico que você vai preferir o sucesso. Mas você tem um preço a pagar por isso, né? Você tem sempre, é muito, você perde amigos, se afasta de pessoas, e não é você que se afasta. São as pessoas que se afastam de você porque te acham, porque você ficou diferente, você não é mais o mesmo, a mesma pessoa que você era antes. Agora você é o Luiz e tal. Você é o Luiz Carlos do Raça Negra, você não é mais o Luiz Carlos. Então você tem um preço pra pagar. Eu acho que todo mundo busca o sucesso, todo mundo busca se dar bem na vida. Você tá satisfeito hoje? Não. Porque o dia que eu estiver satisfeito, eu paro de tocar. Eu vou ficar na minha casa, vou lá pro Guarujá, encosto lá, fico lá, tranquilo. Não, eu quero mais. Pelo pouco que eu estive acompanhando, é muito árduo o trabalho. São horas de dedicação pra ver o pessoal cantando a sua música. Qual foi o tempo máximo, assim, que você se viu dentro de um estúdio pra ter um trabalho finalizado? Foi o primeiro disco que nós gravamos, porque nós gravamos praticamente o Raça Negra e o Carvalho Independente. Nós fomos pra Moema, no estúdio, vagabundo do estúdio. Vagabundo, mas com o dono com uma boa vontade danada, muito solito com a gente e tal. Mas quando o Carvalho foi lá pra Chanel e buscou a gente, ele pegou essa fita e pra consertar isso. Foi, 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 isso era 89, irmãos. E esse disco saiu em 91. Então foi o mais árduo, foi o primeiro disco. Nós demoramos dois anos pra poder lançar esse disco.